Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será na apostila do livro didático e nós vamos abrir lá em matemática, na página 28. Localização. Lápis na mão. Número 1. Vamos observar esta imagem? E depois nós vamos ler as dicas para descobrir o nome dos amigos de Beto. Vamos observar? Vamos observar onde está o João agora? O João, ele está perto do cachorro. Então, você vai ali e vai colocar o nome do João. Lembre-se, ele está perto do cachorro. Agora vamos ver a Lívia. A Lívia, ela está longe da árvore. Então, observem bem. A Lívia está longe da árvore. Agora, nós vamos ver sobre a Carol. A Carol está perto da cesta. Consegue observar onde está a cesta? A Carol está perto da cesta. Então, você vai ali e vai colocar o nome dela. E o menino à direita da bola é o Antônio. Observem bem. Observem bem a direita da bola. Observem bem a direita da bola. A direita dela está o Antônio. Agora, você vai desenhar uma flor à esquerda do cachorro. Então, observem ali onde está o cachorro. Vocês estão vendo ele ali? Você vai desenhar uma flor à esquerda dele. Certo? E depois, você vai desenhar um banco à direita da Lívia. Observem onde está a Lívia. Onde é a direita dela? Observem que ela está de costas. Então, à direita dela, você irá desenhar um banco. Certo? Agora, na página 29, nos diz assim. Veja quantos sapos havia na Lagoa do Parque. Vamos observar quantos sapos há ao todo? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não esqueça esse que está aqui pertinho da árvore. Agora, nós temos algumas perguntas sobre esta imagem. A letra A nos diz assim. Quantos sapos estão dentro da Lagoa? Agora, ali dentro da Lagoa, você vai contar quantos sapinhos tem ali. E vai colocar a quantidade dentro deste espaço. Certo? E a letra B diz assim. Quantos sapos estão fora da Lagoa? Agora, esses que estão aqui fora. Não esqueça esse que está escondidinho aqui na árvore. E a letra C pergunta quantos sapos há ao todo? Lembra que no início nós já contamos? Você vai fazer a mesma coisa. Se não lembra, conta novamente quantos sapinhos há ao todo? Dentro e fora da Lagoa? Agora, na letra D diz assim. Marque com X o sapo que está mais perto da árvore. Vamos observar as três imagens? Qual das três imagens vocês acham que o sapinho está mais próximo da árvore? Está perto dela? Aí você vai marcar um X. Na número 3 diz assim. Desenho e sapos no lugar indicado. Então, agora vocês irão desenhar um sapinho. Certo? A letra A diz assim. Um sapo verde na pedra que está mais perto da ponte. Observem que ali dentro do laguinho nós temos uma, duas, três, quatro pedras. Você vai desenhar um sapo verde na pedra que está mais perto da ponte. Certo? E a letra B diz para desenhar um sapo marrom na pedra que está fora da lagoa. Será que tem alguma pedrinha fora da lagoa? Ah, tem, né? Então, ali em cima da pedrinha você vai desenhar um sapo marrom.